Muito bem, muito bem, meus queridos amigos, LAC Concurso aí com vocês. Vamos dar continuidade à nossa gestão de estoque, agora vamos falar de Just in Time, um assunto que cai muito em prova, mas muito mesmo. Se eu fosse apostar numa questão em concurso que cobra gestão de recursos materiais ou administração de recursos materiais, os dois assuntos que caem muito, a curva ABC e o Just in Time. Então são assuntos que você não pode deixar de entendê-los para qualquer prova que for cobrar gestão de recursos materiais ou administração de recursos materiais. Então lá, Just in Time, o que é o Just in Time? Então, o intuito principal de um gestor de estoque é a manutenção de um elevado nível de serviço, ou seja, que um percentual elevado das requisições de materiais a ele dirigido sejam efetivamente atendidas. Isso se chama de nível de serviço, a gente viu lá em indicadores. Para tanto, há basicamente duas opções em termos de políticas de administração de estoque. Quais são essas políticas? Ou eu encher o estoque ou eu manter um estoque mínimo de segurança. A gente já viu isso lá na curva ou no gráfico dente de serra. Tá ok? Deixa eu só... Só arrumar um detalhezinho aqui. Ok. Muito bem. Então nós temos dois tipos de política. O sistema de estoque empurrada e puxada. O Just in Time é o nosso sistema puxado. É o sistema que puxa a demanda. Não é empurrado pela demanda. Vamos lá então. Então, as duas formas, né? Manutenção de elevados níveis de estoque ou manutenção de níveis mínimos de estoque. Mas sempre que for necessário, o fornecedor externo irá promover a entrega do material com a devida celeridade, rapidez. A gente chama isso de tempo de reposição. O nosso TR, o tempo que o fornecedor leva para poder entregar uma matéria-prima ou um produto para a minha organização continuar a sua produção. Então, as duas formas. Ou eu mantenho um estoque elevado ou eu mantenho um estoque mínimo de segurança ali em que conforme eu vou consumindo, chegou naquele ponto do pedido, faço um novo pedido, né? Que é o sistema utilizado aí nas grandes organizações. Sistema esse que foi inventado na Toyota. Já vai chegar lá. Então, a primeira opção é manutenção de elevado nível de estoque. Foi a política que predominou por grande parte do século passado, né? Consolidando o chamado sistema tradicional de abastecimento. O sistema que eu encho o meu estoque. Eu preciso de grandes espaços. Eu preciso de gastar com seguro, né? Então, o custo, né? E a segunda opção, por sua vez, é referente a uma política mais recente, originada no Japão, depois da segunda, pós-segunda guerra mundial, é a chamada filosofia Just in Time. Então, Just in Time é uma filosofia em que leva em consideração um estoque mínimo. Não é estoque zero, tá? Qualquer questão que falar que Just in Time é estoque zero é falsa, tá? Ele é um estoque mínimo. Então, preliminarmente, pode dizer que o Just in Time é uma filosofia de gestão de estoque que defende a minimização dos níveis estocados como forma de redução de desperdício. Então, o Just in Time, gente, é para evitar desperdício. Ao invés de eu deixar esse material estocado aqui, eu deixo ele no fornecedor. Quem é que tem que arcar com seguro, com espaço, quem que é? O fornecedor, né? Então, eu tenho que ter muito carinho com esse fornecedor. Tenho que ter que conhecê-lo muito bem. Tenho que ter uma confiança muito grande. Porque eu tirei de dentro da minha organização. Então, a Toyota Motor Company, né? A famosa Toyota aí, essa que produz Corollas, Hilux, né? Empresa japonesa do ramo automobilístico foi a pioneira na defesa da extinção dos estoques máximos, né? Ainda nos anos 50. Assim, o sistema Toyota de produção passou a utilizar uma abordagem de trabalho denominada Just in Time, que é uma filosofia, significando fazer o que é necessário, quando é necessário e na quantidade necessária. Essa é a máxima da administração de recursos materiais, né? Eu tenho que ter aquilo que é necessário, quando é necessário e na quantidade necessária. Ok. Então, o Just in Time, né? Dentro do Just in Time, encontrando essa ferramenta de controle de estoque chamado Kanban. Interessante. Enquanto o Just in Time é a filosofia desse estoque, dessa minimização de estoque, o Kanban, o Kanban é a ferramenta. É uma ferramenta que funciona da seguinte forma. Eu tenho três cores no Kanban. Eu tenho o verde, o amarelo e o vermelho. E essas três cores, elas representam se eu tenho o estoque, se o estoque está prestes a acabar, né? Ou se o estoque está muito iminentemente próximo a acabar ou já acabou. O verde eu tenho, o amarelo está próximo a acabar, ou o vermelho está muito próximo a acabar ou já acabou. Então, o Kanban, né? Que para Shingo, em 96, significa abastecer a unidade Fabril de acordo com os itens necessários, nas quantidades necessárias e no momento necessário, com a qualidade necessária para suprir a linha de montagem final sem perdas e geração de estoques. Eu não vou gerar grandes estoques. Professor, como que funciona essa filosofia? Porque eu quero entender. Ele funciona como demanda, por demanda. Se o mercado tem demanda, eu estou próximo a ter aquele estoque. Se ele não tiver demanda, eu não vou produzir. Por exemplo, se o mercado consumidor, vou citar um exemplo esdrúxulo aqui, se ele necessita de um Corolla, que é um carro que a Toyota monta, um Corolla, e para um Corolla eu preciso de mil parafusos, o meu estoque vai ter o quê? Mil parafusos. Eu não vou ter dois mil parafusos, porque eu tenho que ter, abastecer a unidade Fabril de acordo com os itens necessários, os mil parafusos, na quantidade necessária, no momento necessário, com a qualidade necessária para suprir a linha de montagem no final sem perdas e geração de estoques. Olha só. E o mercado agora quer três Corollas. Peço para o meu fornecedor o quê? Três mil parafusos. Lógico que eu vou pedir um pouco antes, por causa do LED time. LED time é o tempo de reposição. Então, eu não vou ter grandes estoques na minha organização. Eu vou minimizar ele o máximo possível para atender a demanda. Pessoal, como é que funcionava antigamente? Antigamente, eu enchi o estoque e essa pressão de estoque ele é obrigável a produzir. Sem ter, inclusive, a necessidade do mercado. As organizações iam produzindo. Não, gente, o mercado não está exigindo o nosso consumo. Não, vamos continuar produzindo. Uma hora ele vai querer. Era essa ideia. Aí, o que acontecia? Eu enchi os meus depósitos e corri o risco também, os meus depósitos de produto final. Eu estava com o meu almoço almoço alfado cheio e os meus depósitos também cheios. Com o risco do meu cliente não querer mais comprar o meu produto. Então, a filosofia de Ashintime ela não corre esse risco porque ela não gera estoque nem estoques grandes de matéria-prima e também não gera estoque de produtos acabados lá no meu depósito. Eu trabalho sempre com a demanda, sempre com a demanda, com a demanda puxada, que a gente fala, não empurrada. Então, assim, ao passo de Ashintime é uma abordagem metodológica de trabalho e o campanha é uma ferramenta de controle. Meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu quero pedir licença para vocês pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, coordenador e proprietário da LAC Concursos. Eu quero fazer um convite muito especial para que você conclua essa aula, assista no nosso site e, claro, você consiga fazer um curso completasso, um dos nossos cursos aqui da LAC Concursos. Nós temos diversos cargos, entre eles, eu chamo a atenção para vocês, é o cargo de assistente em administração, onde nós aqui da LAC Concursos, nós somos super especializados nesse cargo de assistente em administração. Nosso curso é completasso, são videoaulas com essa qualidade e eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. nós aqui da LAC Concursos, nós estamos oferecendo nesse exato momento para o cargo de assistente em administração, claro, o FBA, IEF, Instituto Federal da Bahia, Instituto Federal do Amazonas e Instituto Federal de Mato Grosso. Estamos quatro cursos oferecendo em nível de Brasil. E, além disso, eu digo para vocês o seguinte, eu, professor LAC, sou coordenador pedagógico e também sou concurseiro profissional. Somente este ano, isso é sério, papo sério, somente este ano, em 2022, eu já fui aprovado em sete concursos públicos com esse perfil. Pode ir lá no nosso perfil da LAC Concursos, tem todas as aprovações ali marcadas para vocês, para quem quiser conferir. Isso nos habilita a fazer um curso bastante assertivo, um curso aí competitivo. Cara, e investimento, dez parcelas de R$35, qualquer um tem condições de fazer. Cara, gostou? Quer saber mais? aqui embaixo tem um link para você fazer sua matrícula ou tem um link também, tem também um link para você conversar com um dos nossos atendentes. Vem estudar conosco que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e eu, professor LAC, eu vou me dedicar a vocês aí, vou fazer de tudo para que vocês façam uma excelente prova. e eu vou...